. Senhoras e deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Havendo o quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia das atas, primeiro, da audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação, com o secretário Paulo Eli, na quarta-feira da semana passada, às 10 horas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e deputados, com cópia, permanece como se encontra aprovado. Também receberam cópia da ata da 12ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e deputados, com cópia, permanece como se encontra aprovado. Encontra-se a mesa requerimento, assinado pelo eminente deputado Sargento Lima, diz o requerimento. No extremo do artigo 8º, o 71, inciso 2º e 164 do Regimento Internacional da Assembleia, venho, sua excelência, deputado Sargento Lima, requerer a realização de uma audiência pública por esta comissão, em conjunto com a Comissão de Saúde, com o objetivo de debater a estadualização da folha salarial do Hospital São José, no município de em Ville, num percentual de 30%. E depois ele faz as explicações sobre o hospital. Então, o deputado Sargento Lima deseja audiência pública de forma conjunta com a Comissão de Saúde. Eu coloco aí em discussão o requerimento, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e deputados, com cópia, permanece como se encontra aprovado. Posteriormente, vamos conversar com o deputado Sargento Lima e, se aprovar na Comissão de Saúde, vou verificar o dia. Vamos à pauta, senhores deputados. Eu tenho três projetos para relatar. O PL 0201.8, barra 2021, o PL 0202.9, barra 2021 e o PL 0049.7, barra 2021, que estabelece a recuperação fiscal. Senhores deputados, comecei agora pela manhã com o presidente da Casa e, como há emendas nesse projeto e eu não tive tempo de verificar as emendas, eu tomo a liberdade e retiro de pauta o 049, para posterior verificação de emenda. Também presente, deputado Luciano Caminari, deputado Silvio Dreves, sejam bem-vindos. 100% cor. Senhores deputados, os outros dois projetos, eu peço, vossa excelência, fazer o relatório conjunto, porque trata praticamente da mesma matéria. O 0201.8, barra 2021, altera a programação físico-financeira do plano plurianual para o quadriano 2020-2023, aprovado pela Lei 17.874, de 2019. Trata-se, pois, da alteração do plano plurianual para destinar recursos para o combate à estiagem de Santa Catarina. São milhões de reais em 2022 e 100 milhões de reais em 2023. 100 milhões nos próximos três anos. Então, esse PL é para a modificação do PPA, dos quais, para cada ano, 70 milhões para a construção de cisternas e açudes ou outros sistemas de armazenamento de água e 30 milhões por ano para a recuperação e preservação de nascentes. O segundo projeto de lei é o 200, o PL 0202.9, barra 2001, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Esse ainda a ser aplicado esse ano, que é o de 100 milhões de reais, e que a origem desse projeto aqui é do governo, mas atenda uma solicitação de todos os deputados que fazem parte da bancada do Oeste. São 100 milhões de reais para o combate à enxenda, à seca. 70 milhões para a construção de cisternas, açudes e outros sistemas de armazenamento de água e 30 milhões para a preservação da inocência. A situação no meio oeste, oeste, extremo oeste, é muito grave, muito grave mesmo. Então, o projeto de lei aportou nesta casa ainda, foi lido os pedidos do dia de ontem, tramita na Comissão de Finanças e avoquei os dois projetos de lei e o meu voto, senhores deputados, senhoras deputadas, é pela aprovação da matéria para que se possa, de vez por todas, implantar o programa de combate à seca em Santa Catarina. E o meu voto é pela aprovação aos dois projetos de lei. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, permaneça como se encontra, aprovado. Senhor presidente, senhor presidente, deputado Chivo, por gentileza, com a palavra. Vossa excelência está com a pé no acelerador hoje, com os dois pés. Deputado Chivo, com a palavra, vossa excelência. Obrigado, senhor presidente. Antes de dar o voto, só gostaria de ter mais algumas informações, evidentemente que somos totalmente favoráveis a esse projeto. A minha indagação, presidente, esses recursos serão destinados via prefeituras ou será diretamente aos agricultores, enfim, para ter mais dados sobre esta... Vamos lá, deputado... Destino a esses recursos. Sim, deputado, duas informações importantes. Primeiro, a origem dos recursos. A origem dos recursos é proveniente do superávit financeiro constatado no dia 31 de dezembro, dia 1º. Ou seja, não se mexe em nenhuma ação ou subação do orçamento que está vigente, perfeito? É fruto do excesso de arrecadação. E, segundo, o programa vai ser implantado pela Secretaria da Agricultura, certo? Poderá também, se assim entender o governo, fazer direto, fundo a fundo, ou seja, do governo de Estado para a prefeitura. Nós temos uma PEC tramitando aqui, deputado Chivo, que é muito importante também, e é um pleito desta casa. Nós atendemos os senhores deputados, e foi na época que o deputado Júlio foi presidente, nós transformamos os convênios das emendas parlamentares impositivas em transferência especial, para facilitar. Se tivéssemos aí que fazer 1.400, 1.500 convênios para os deputados no ano, não sairia no mínimo em dois anos, perfeito? Como o governo pretende fazer transferência para os municípios, tem uma proposta de emenda à Constituição tramitando na Casa para também transformar os convênios em transferência especial. É claro que aí, para esse caso, vai precisar de uma lei para regulamentar a matéria. Mas a proposta de emenda já está na Casa, já está tramitando, já foi lida o expediente e vai agora para as comissões para serem, no mérito para serem tratados. E isso vai facilitar muito. Por isso, que vai haver a possibilidade desse recurso também ser transferido para os municípios e não direto para o produtor. Até porque eu advogo essa tese, deputado Silvio, porque o prefeito conhece com muito mais propriedade o seu município e sabe onde é que está tendo o problema com mais gravidade. Então, por isso, que eu entendo que os prefeitos deverão fazer um plano de aplicação também de recurso e trazer para o governo do Estado. Presidente. Obrigado, senhor presidente, pelas explicações e as justificativas. Vossa Excelência deu uma bela explanação e, inclusive, incluindo esta PEC, que eu concordo também, que é muito importante, para desburocratizar e o dinheiro chegar mais rápido naquilo que precisa. Então, meu voto será, com certeza, favorável. Obrigado, senhor presidente. Deputada Luciana Caminatti. Presidente, deputados e deputadas, todos que nos acompanham, nós participamos de muitas discussões acerca desse anúncio que está previsto aqui, tanto no 201 quanto no 202. Mas eu quero falar de duas coisas. Primeiro, na visita aos municípios, em especial no extremo oeste catarinense, no grande oeste catarinense, que temos a deputada Marlene também, deputados que acompanham a nossa região, não se fala outra coisa a não ser em estiagem. Todos os municípios que nós visitamos, deputado Marcos, o primeiro assunto a ser tratado, o que vocês estão fazendo para resolver o problema da estiagem em nosso Estado? Então, quando nós fomos surpreendidos com esses anúncios de recursos, a minha preocupação imediatamente foi, para que vai ser esse recurso? Para contratar caminhão-pipa, para levar uma caixa d'água, digamos assim, para os agricultores, isso não dá mais conta. Não dá mais conta. Inclusive, os prefeitos dizem, por favor, está na hora de pensar ações mais estruturantes em relação à estiagem. E eu confesso que tanto o 201 quanto o 202, eles trazem essa perspectiva de ações mais contínuas. Captação d'água, tratamento, distribuição e armazenamento d'água nas propriedades rurais. Ou seja, a gente não ficar na dependência todo ano esperando ter uma estiagem para daí conseguir 50 mil reais, deputado Gerri, que demora para chegar, diga-se de passagem, que chega depois que a estiagem terminou e que já tem outra estiagem, inclusive. E os prefeitos disseram exatamente isso. Nós não queremos mais recursos só para poço artesiano e caminhão-pipa. A gente quer um recurso maior para estruturar as nossas propriedades. E tem uma prefeitura lá do oeste, muito pequena, que fizeram uma coisa bem legal, uma legislação aprovada na Câmara de Vereadores, que obriga todos os agricultores a terem reservatórios e cisternas na sua propriedade. E esse recurso veio através de investimentos em parceria prefeitura, agricultor e governo do Estado. Com isso, quando tem uma seca, demora muito mais que essa propriedade, tanto os animais como também a família como um todo e a lavoura seja prejudicada, porque você tem ainda um respiro, eu diria, em relação a isso. Então, eu só quero reforçar a importância, não sei se essa matéria, presidente, passa por mais uma comissão, comissão de mérito, talvez. Não, a comissão de mérito é a comissão de finanças. Aqui ela é conclusiva, aqui? É a única comissão. Ok. Então, é aqui mesmo que a gente discute a importância desse investimento. E o projeto, o relatório de voto é sem qualquer emenda. Sem emenda. Na forma original, como veio do governo. Ok. Então, eu quero reforçar a importância aqui dos colegas deputados. Esses recursos, eles com certeza não serão suficientes, não vamos aqui ninguém se enganar, mas é um passo importante, decisivo, para que a gente comece a olhar para o problema da estiagem a curto, médio e longo prazo. Não somente a curto prazo. Então, eu quero declarar aqui também o meu voto favorável. Obrigada, presidente. Senhor presidente. Deputada Marlene Frenge, por gentileza. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Também não poderia deixar de reforçar aqui a importância da aprovação desse projeto, já na linha do que também a deputada Luciane falou. E acho que o mérito está mais do que evidente. Mas eu queria também colocar uma outra questão. Acho que esses dois, esse mérito, talvez o maior mérito desse projeto seja, ou desse programa, seja que ele vai combater ou vai atuar na questão de resolver o problema de imediato, que é construir cisterna, reservatórios, enfim. Mas o que eu acho mais importante, aí pensando para frente, a longo prazo, é esse segundo projeto, que é o da conservação de fontes e nascentes de água. Eu acho que isso é o que nós temos que defender e é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. olhar, nós temos, hoje, nós temos enormes investimentos, especialmente no Oeste, na área da agricultura, e que necessitam de muita água. Então, obviamente, tem que fazer, reservar a água da chuva, enfim. Mas isso não vai ser suficiente. Se nós não tivermos uma política clara, de um programa claro, de conscientização também da nossa sociedade, do povo, de que cada região tem que fazer a sua parte. E aí, quem sabe, e isso eu também já falei até ao governador, sugerir a criação de um programa de apoio às pessoas que fazem isso. O pequeno produtor que vai lá abrir mão de um espaço de terra para os grandes, pode não fazer diferença, mas para o pequeno produtor, e eu conheço bem, porque eu sou filha de um pequeno produtor, que quando abre mão de um pedaço de terreno para conservar uma nascente, abre mão de recursos para a sobrevivência dele. Então, se o Estado puder pensar no sentido de, de alguma forma, recompensar dentro desse programa, recompensar quem faz essa proteção, eu acho que nós vamos dar um passo significativo para o futuro, para termos, aumentarmos ou mantermos a nossa capacidade hídrica e cuidarmos da natureza. E, além disso, isso tudo, no âmbito da competência da comissão, nós temos hoje, como a deputada Luciane falou, a gente vai nos municípios, os prefeitos, a primeira coisa que fala é isso, não tem dinheiro, arrumem dinheiro para transportar água, enfim. Nós temos, mas a outra coisa que eles mais falam, nós estamos perdendo investimentos nos municípios, nós temos inúmeros investidores que querem construir aviários, querem construir chiqueiros, querem fazer, investir na produção de leite, mas não tem mais como fazer isso, não tem mais água. Então, se a gente não pensar nisso de forma séria, comprometida, nós vamos começar a perder a arrecadação. Então, acho que essa é a grande importância aqui no âmbito dessa comissão, além do mérito, mas também pensando na nossa capacidade de arrecadação, que se nós tivermos realmente um programa sério, nós vamos poder continuar tendo investidores, continuar, tendo uma arrecadação crescente, como é a do Oeste Catarinense, especialmente, mas se nós não tivermos essa responsabilidade, eu tenho certeza que vamos ter grandes problemas no futuro com relação a isso. Muito obrigada, presidente. Senhoras e deputadas, senhores deputados, eu quero ainda fazer mais alguns comentários do projeto para clarear, para que todos possam entender. Deputada Marlene, esses recursos não serão destinados para o emergencial. é a implantação de um programa para resolver, em definitivo, a questão da estiagem. Perfeito? Ele é autorizado para fazer a construção de implantação de cisternas e açudes, não é para pagamento de caminhão-pipa. Então, é implantar de vez por todas. Tanto é verdade que a mudança do BPA está prevendo, nos próximos três anos, 100 milhões por ano, 300 milhões de reais, 70 anual para a construção de cisternas e açudes, ou outro sistema de armazenamento de água, e 30 milhões para a preservação e conservação das nascentes dos rios, para recuperar as nascentes, ou seja, o manancial dos rios de Santa Catarina. Por isso que tem que fazer essa modificação no BPA. Então, é a implantação, em definitivo, de um programa para o combate à estiagem de Santa Catarina. Mas, deputado, o senhor deseja ainda falar? Aproveitando a oportunidade, senhor presidente, na sua manifestação e também da deputada Marlene, a importância do destino desses recursos está exatamente numa implantação de uma política ou de políticas públicas com relação à questão da preservação e também no que diz respeito à própria criação de mecanismos para manter a água e, ao mesmo tempo, ter uma reserva. Estudos mostram que nós vamos continuar tendo esse problema para frente, ou seja, as chuvas nos últimos anos diminuíram, principalmente no oeste, no Planalto Norte, com exceção do leste, no litoral, que ainda mantém-se, mas todas as regiões já reduziu e a tendência era reduzir mais. Houve uma mudança climática que ocorreu ao longo dos anos. Prova disso é quem convive ou tem algum contato com o interior sabe o quanto os rios permaneciam cheios e hoje nós vemos os rios lá rasantes no fundo. Então, esse projeto, além dele destinar o recurso, o mais importante é exatamente na linha que o nosso presidente Marcos Vieira colocou, que será implantado políticas públicas permanentes. Então, só queria contribuir nessa direção. Obrigado, deputado Silvio. Senhor deputado, não havendo, deputado Sargento Lima, com a palavra. Considerando ali, cada vez que eu vejo mudanças das condições climáticas ali, eu me questiono, não vou entrar nesse mérito aqui. O que acontece é que antes o sujeito criava três porquinhos no quintal da casa dele, ele era um agricultor, hoje ele quer ter 100 criadeiras, quer ter selas parideiras, aumenta-se a produção consideravelmente. E é bom a gente começar a enxergar uma propriedade rural como uma empresa. Ontem nós discutimos as questões relativas à eletricidade, a necessidade de trifásica, enfim, tudo isso, ou várias discussões nesse entorno. O que acontece é que realmente o nosso agricultor, ele passou a ter uma postura de empresário agora, agora ele quer realmente investir na sua propriedade. E esse investimento ele demanda. É como se eu tivesse uma empresa ou outra qualquer e eu gostaria de aumentar a produção dessa empresa, eu tenho que pensar em abastecimento hídrico, elétrico, enfim, tudo isso, e vem aumentando exponencialmente o consumo da água em relação a isso. Para quem já viu uma criação de suínos de perto, eu sou técnico agrícola, já acompanhei, você vê a enormidade de água que é utilizada no manejo diário, desde a creche, cria, recria, até a fase de engorda, enfim, é todo um processo que demanda uma utilização de água muito grande. Então, o que tem acontecido no nosso estado é isso. Também muitos partem ali para quando se fala de agricultura, da irrigação, a irrigação ela exige isso, ela exige um consumo maior de água, diferente daquele que tinha a hortinha da nona no quintal. Agora não, agora ele tem uma horta irrigada, ele quer produzir, ele é um empresário como qualquer outro. E como a gente tem que subsidiar, dar meios, dar recursos mesmo para ele. Bem entendi que não é um projeto emergencial, faz parte de um programa, é justamente isso que nós queremos ouvir aqui, que existam programas e não situações que realmente seja colocar um corativo em cima de algo ali, que seja realmente tratado aquele problema. E mais uma vez ali, a gente está vendo ali, sendo utilizado ali para o superávit como fonte de recurso. Mais uma vez a gente está vendo isso aí. O único cuidado que eu tenho, a única ressalva que eu tenho em relação a essa aí, eu logicamente vou votar que sim, pela primeira vez a gente está vendo algo que é um projeto, não é um tampa-furo, trata-se de um programa, isso é importantíssimo, mas em relação à origem dos recursos, nós temos que começar daqui para frente a nos atentar em relação a isso aí. Obrigado, presidente. Senhora deputada, senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o parecer e voto aos projetos de lei o PL 0201.8 barra 2021 e também ao PL 0202.9 barra 2021. Senhores deputados, concordo e permaneço como se encontro, aprovado por unanimidade. Deputado Gerri Compe, a vossa excelência com a palavra, tem a medida provisória número 0236 barra 2021, que tem vista coletiva, como se manifesta a deputada Marlene Flanger, faz a devolução. Devolvo, sem manifestação. Faz a devolução. Como se manifesta o deputado Sargento Lima. Sem manifestação, vê-se devolvido. Como se manifesta o deputado Silvio Drevig. Sem manifestação, senhor presidente. Como se manifesta o deputado Júlio Garcia. Como se manifesta o deputado Júlio Garcia. E como se manifesta também a deputada Luciane Carminati. Sem manifestação, presidente. Como se manifesta o deputado Ana Campagnolo. Da mesma forma. Como se manifesta o deputado Bruno Souza. Sem manifestação, presidente. Como? Sem manifestação, Marteira. Deputado Júlio Garcia, como se manifesta? Faz a devolução? Sim. Sem manifestação. Deputado Bruno, não escutei direito. Por gentileza. Sem manifestação, presidente. Todos fizeram devolução sem manifestação. Como fizeram a devolução sem manifestação. Também quero crer que, senhoras deputadas, senhoras deputadas. Deixam de fazer a discussão. E vamos direto à votação do voto do deputado Jerry Comper. Senhor deputado, concordo com o deputado Jerry Comper. Permaneço como se encontro. Aprovado por unanimidade. Deputado Jerry, vossa excelência ainda tem um projeto. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhoras deputados. O projeto de lei número 0023.3 barra 2020, que altera a lei complementar número 417 de 2008, que fixa o efetivo da PM de Santa Catarina no artigo 2º, a linha A do inciso 5º e a linha A do inciso 6º. Transferindo vagas do quadro especial de cabos e terceiros sargentos para o quadro de subtenentes da PM, estabelece outras providências. De autoria do eminente deputado Mauro de Nadal, presidente desta casa. Cuide-se do projeto de lei de autoria do deputado Mauro de Nadal, que pretende transferir 90 cargos do quadro especial de cabos e terceiros sargentos para o quadro de subtenentes da PM. A matéria de extrema relevância para a sociedade catarinense, todavia por prudência, entendo necessária a manifestação prévia acerca da matéria em análise das Secretarias de Estado de Segurança Pública, Secretaria de Estado da Fazenda, Casa Civil e Polícia Militar do nosso Estado. Acerca da matéria proposta, sobretudo, quanto a eventuais impactos financeiros e orçamentários. No âmbito desta comissão, voto pela diligência do projeto de lei número 0023.3 barra 2020 para as Secretarias da Segurança Pública, Fazenda e Casa Civil, bem como o comando da Polícia Militar do nosso Estado, para que venha a se manifestar. Senhora deputada, senhores deputados, o deputado GR Com permite o seu relatório de voto pelo diligenciamento do PLC0023.3 barra 2020, da autoria do deputado Mauro de Nadal. Em discussão, não havendo quem quer discutir em votação, o senhor deputado concorda, permanece como se encontra, aprovado. Deputado Bruno Souza, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, eu tenho em minhas mãos... Eu tenho um voto de vistas, presidente, mas um voto de vistas, na verdade, não sei se o senhor quer que eu faça... Sim, voto de vistas, sim. Voto de vistas ou já... ok. Eu tenho em minhas mãos o voto de vistas ao projeto de lei 289.0 de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de responsável técnico por instituições de longa permanência para idosos possuir formação em nível superior na área. O autor é o deputado Felipe Estevam. Bom, eu vou direto ao voto, porque a emenda já é clara o suficiente. Considerando a análise da matéria sobre a ótica da presente comissão, oriento-me a partir do artigo 144, inciso II, em conjunto ao artigo 73, ambos do regimento interno da Casa Legislativa, para examiná-la em seus aspectos financeiros e orçamentários e quanto ao mérito. O projeto, com o visto acima, estabelece a obrigatoriedade de o responsável técnico por instituição de longa permanência para idosos ter formação em nível superior. Inicialmente, destaco, isso é muito importante, o parecer da Diretoria do Tesouro Estadual, que atesta o aumento de despesa ao poder público, isso é a Diretoria do Tesouro Estadual. No que tange, e abro aspas, no que tange ao aspecto financeiro e competência dessa diretoria, verifica-se que a proposta tenderá a aumentar a despesa na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, especialmente com as transferências a instituições que acolham idosos, tendo em vista que a implanta do projeto, em regra, aumentará o custo dessas instituições. Trata-se, portanto, de uma norma que impõe, indiretamente, obrigação de despesa ao poder executivo. Esse é o parecer da Diretoria do Tesouro Estadual. Dessa forma, noto que o projeto não passa no crivo do artigo 16 da Lei Cumprimentar 101-2000, a nossa conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz no seu artigo 16 que a criação e expansão oficialmente de ação governamental que acarrete o aumento de despesa será acompanhada de 1. Estimativa de impacto orçamentário e financeiro, 2. Declaração de ordenador de despesa, ou seja, não estão cumpridos aqui no projeto os requisitos que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe para o caso de aumento de despesa, instrumentos essenciais para o controle do equilíbrio das contas públicas e estaduais. Deste modo, a Secretaria de Estado da Fazenda observou, abre aspas, Considerando o atual contexto de escassez de recursos e de elevado comprometimento das receitas existentes, deve-se notar que qualquer geração de novas despesas precisa observar finalmente as disposições contidas no artigo 16. Nas condições propostas, considerando o relato das finanças estaduais, alinhado pela DIT, o projeto obviamente apresenta contrariedade às exposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fecha aspas. Essa foi a manipulação da Cefaz. A justificativa, por outro lado, afirma que, do projeto, afirma que a proposta trazida pelo presente do projeto de lei, em verdade, não implica em criação de novos encargos para os estabelecimentos em questão. Página 2, nos autoseletrônicos. Vejamos. O projeto tem por escopo estabelecer a obrigatoriedade de um responsável técnico por instituições de não da permanência para idosos possuir como ação em nível superior na área de saúde. Logo, há duas opções. adequar o quadro profissional, demitir os funcionários antigos e contratar novos, ou qualificar os funcionários já contratados, o que nitidamente geraria encargos. O Conselho, agora muita atenção nisso, o Conselho Estadual do Idoso, que é o órgão responsável pela fiscalização dessas instituições, dessas instituições de longo prazo para idosos de Santa Catarina, isto é, a maior autoridade de um assunto em âmbito estadual, considerou que o projeto cria uma obrigatoriedade desnecessária e contrária à legislação vigente, resumidamente pelas seguintes razões, e quem fala agora é a maior autoridade de um assunto em âmbito estadual. 1. Natureza jurídica das instituições de longa permanência para idosos. Entende-se que as instituições de longa permanência para idosos são entidades domiciliárias de acolhimento coletivo, com codão de assistência social e centro de interesse da saúde. Ao determinar que o responsável técnico da ILPI seja necessariamente um profissional da área de saúde, o PL equipara essas entidades a locais de atendimento à saúde, tais como clínica, médicas e hospitais. Ou seja, senhores, o Conselho do Idoso, a maior autoridade, está deixando claro, há uma confusão no projeto. O projeto confunde locais de atendimento de interesse à saúde com locais de atendimento à saúde. Ele equipara os dois, o que não faz sentido, o que não é tecnicamente correto. O tratamento dado aos ILPI pelo Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso não caracteriza a ILPI como uma entidade de atendimento à saúde, estando o atendimento prestado por instituições de saúde indicado no artigo 18, de maneira taxativa. Três, inexigibilidade de contratação de profissionais de saúde para cargos semelhantes. Esse é o Conselho de Saúde falando novamente. Médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, são profissionais que podem prestar serviços para ILPI, contratados pela instituição ou pelos residentes de maneira direta. Contudo, verificando-se a lei que regulamenta a profissão desses, não indicam como atividade privada a gestão administrativa, financeira, de recursos humanos e todas as outras compõem a administração de uma instituição de longa permanência para idosos. Quatro, desnecessidade de contratação de profissionais de enfermagem, salvo instruções específicas, e quando se trata de instituições de saúde, que não é o caso da ILPI. Entende-se que a determinação de enfermeiro responsável técnico, quando a instituição desempenha as atividades listadas, já é determinada em lei federal. E que não há motivação para a determinação que a ILPI tenha um profissional de saúde responsável por toda a ILPI, e que os serviços prestam como grafado. Já a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, no mesmo sentido, considerou. Bem, como bem pontuou o Conselho Estadual do Idoso, maior responsável pela área, a exigência de que o responsável técnico de ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, seja profissional de nível superior da área de saúde, se mostra desnecessária, e não encontra consonância com a legislação vigente, de forma que a presente proposta legislativa não atende ao interesse público. Ressaltou também a competência do Conselho Estadual do Idoso sobre o tema. Importante destacar que o Conselho Estadual do Idoso é o órgão responsável pela supervisão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da política do idoso no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em suma, como demonstrado pelos órgãos especializados, além da incompatibilidade financeira e orçamentária, a medida tende a criar uma reserva de mercado dos profissionais de saúde, sem respaldo algum na legislação federal, e a gerar uma obrigação desnecessária, que impactará diretamente na saúde financeira dos ILPI. Em última análise, ainda que tal mudança não fosse subsidiada pela Secretaria do Desenvolvimento Social, os próprios usuários, ou seja, os idosos, tenderiam a ser prejudicados pela elevação dos custos desses serviços. Pelas razões acima, com fundamento no artigo 144, em conjunto com o artigo 73, ambos do regimento interno dessa casa legislativa, eu voto pela rejeição ao projeto de lei 289.0 de 2020, no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação. Novamente, senhoras e senhores, eu peço uma especial atenção a esse caso, com todo respeito ao voto da relatora, mas esse projeto deve ser rejeitado. O próprio conselho do idoso está pedindo isso, que é a maior autoridade do assunto, por conta do aumento dos custos para a casa, da desnecessidade desses profissionais, do aumento do custo para o idoso que frequenta a casa, pela confusão que o projeto faz ao misturar atendimento e interesse em saúde, e pelo custo adicional que isso vai gerar para a Secretaria do Desenvolvimento Social. Portanto, eu peço encarecidamente que essa comissão rejeite esse projeto. Motivos técnicos existem de sobras para rejeitar esse projeto. Para aprovar, nem tanto. Senhores deputados, senhoras deputadas, trata-se, pois, do projeto de lei de número 0289.0, barra 2020, e de autoridade do deputado Felipe Estevam, que dispõe sobre a obrigatoriedade de um responsável técnico por instituição de longa permanência para idosos possuírem formação em nível superior na área de saúde. O projeto no âmbito interno desta comissão foi relatado ainda no ano passado pelo eminente deputado Márcio Machado. Sua Excelência optou pela aprovação na forma da emenda substitua global, constante às folhas 9 e 10. O deputado Bruno, no entanto, solicitou vistas e optou inicialmente, ainda no mês de março do ano passado, pelo diligenciamento da matéria. Eu peço licença, Vossas Excelências, que houve um equívoco aqui, de data. Estou vendo isso. Do Márcio, não é? É. Na verdade, é um equívoco aqui de data. Deputado Bruno, eu vou me permitir retirar de pauta por uma razão simples. O relatório e voto do deputado Márcio Machado data do dia 16 de dezembro do ano passado. Mas eu constato aqui no seu pedido de diligenciamento, datado do dia 3 de março do ano passado. Então, há um equívoco aqui no projeto. Então, para que nós não erramos, eu vou retirar de pauta o deputado Bruno de Márcio, mas já está ali do seu voto visto, perfeito? Para que a assessoria, se ela ainda puder, na reunião de hoje, fazer voltar o projeto de forma correta, com as datas corretas, nós botamos em pauta. Peço permissão, V. Exª. Tá, deputado Bruno? Claro. Presidente, eu só peço que, se nós não votarmos hoje, e quando a gente passa o voto, eu possa reafirmar meus argumentos. Ok, não tem problema nenhum. Será dado direito a V. Exª, tá? Presidente. Deputado Luciane. Ainda pela ordem, eu só quero esclarecer, porque essa matéria tinha como relator o deputado Márcio Machado. Como ele não está mais nesta comissão, eu fui designada como relatora. Porém, eu não... Não havia emitido o voto ainda. Oi? Não havia emitido o voto ainda como relatora. Então, eu quero só adiantar aqui para não ter nenhum juízo de valor em relação ao meu voto, porque eu ainda não me manifestei como relatora. Deputada Luciane, vamos fazer a devida correção. Perfeito, vamos fazer a devida correção. Como o deputado Bruno não tem mais projetos a relatar, passo para a deputada Marlene Frega. Eu tenho aqui em minhas mãos o relatório e voto ao projeto de lei nº 0113.9, 2021, que trata-se de uma proposição de autoria da deputada Luciane Carminati, que veda a retenção de descontos no pagamento de recursos emergenciais ao setor cultural e a exigência de certidão negativa de débito com entes federativos nos editais do setor cultural, na forma que menciona. Matéria foi lida no expediente da sessão plenária de 20 de abril de 2021, onde foi aprovada na CCJ em 11 de maio de 2021, nos termos do relatório e voto do seu relator, deputado Fabiano da Luz, sem emendas. Posteriormente, os autos foram encaminhados para essa comissão e foi designada a relatora. Esse é o relatório e o meu voto. Passo ao exame dos aspectos financeiros e orçamentários da proposição sob a ótica das finanças públicas do Estado, bem como da conveniência de interesse público da matéria em cumprimento ao disposto nos artigos 73, inciso 2º e 6º e 144, inciso 2º e realesco. Ao meu ver, a proposta em apreciação não afetará as receitas ou despesas do Estado, não alterando, portanto, as metas fiscais projetadas pela legislação orçamentária vigente. E justifico-me tendo em vista, primeiro, que a sua aplicabilidade dar-se-á somente enquanto durar a situação de emergência nos termos do Decreto Legislativo 18.332 de 2020 e modificações posteriores que declarou o estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus, dos Covid-19. 2º. Os objetivos apresentados, quais sejam, 1º. A impossibilidade de retenção de descontos no pagamento de recursos emergenciais ao setor cultural sobre pagamentos de verbas provenientes de editais e prêmios na área da cultura ou de verbas de auxílios emergenciais autorizados pela legislação estadual para fins de compensação de dívidas do beneficiário com o Estado. 2º. A vedação de exigência de qualquer certidão negativa de débito com entes federativos para o acesso aos recursos dos editais lançados pelo Poder Executivo que visem ao cumprimento da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei Emergencial da Cultura, a Dirblanc, ou de outros editais congêneres de apoio emergencial ao setor cultural, ou do Prêmio Catarinense de Cinema, Lei Estadual 15.746, de 2012, ou do Prêmio Elizabeth Anderle, de Estimulo à Cultura, Lei Estadual 15.503, de 2011. Quanto à análise do mérito, eu compartilho o posicionamento adotado pelo deputado Fabiano da Luz na CCJ, no sentido de que, a partir do momento em que o próprio Estado reconheceu que o setor cultural brasileiro e catarinense vem enfrentando enormes dificuldades nessa pandemia, por ter sido fortemente afetado por esse período de instabilidade econômica, é imprescindível que haja fomento no setor, bem como sejam afastados os empecilhos à sua recuperação. Ante o exposto, considero superada a análise de juridicidade da proposição após a sua tramitação na CCJ, nos termos dos artigos 146, inciso 1 e 149, parágrafo único do RealESC, e com fundamento nos regimentais artigos 73, incisos 2º e 6º, 144, inciso 2 e 145, caput, voto no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0113.9, 2021, por entendê-lo adequado e compatível com as normas orçamentárias e no mérito pela sua aprovação. Senhoras e deputadas, senhores deputados, deputados, deputado Marlene Flinger, emite seu relatório e voto ao projeto de lei 0113.9, 2021, de autoria da deputada Luciana Caminatti, que veda a retenção de descontos do pagamento dos recursos emergenciais ao setor cultural e a exigência de certidão negativa de débito com entes federados nos editais do setor cultural na forma que menciona. Deputada Marlene faz pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, se concorda, permanece como se encontra. Deputado Bruno. Não, eu quero pedir vistas, mas eu me comprometo a trazer na próxima semana sem palco. Vista em gabinete, deputado Bruno. Deputado Bruno, vamos lá para ele. PL 0289.0 barra 2020, de autoria do deputado Felipe Estevam. O deputado Márcio Machado, realmente, ainda quando mesmo, da Comissão de Finanças, ele emitiu o relatório de voto o ano passado, que foi pela aprovação na forma do substitutivo global. Como ele não faz mais parte, o projeto foi redistribuído para a deputada Luciana Caminhar no dia 3 de março de 2021, esse ano. Aqui é 21. E V. Exª, no próprio dia 3 de março de 2021, e aqui a assessoria, ele errou, botou 2020, mas é 2021, V. Exª pediu o diligenciamento, sem com que houvesse o voto da deputada relatora. Perfeito? Então, hoje, deputado Bruno, nós somos obrigados a esperar pelo relatório de voto da deputada Luciana Caminhar. Para depois, se for aprovado o voto dela, vai prevalecer o voto da deputada Luciana Caminhar. Se for rejeitado, o V. Exª terá o seu voto visto apreciado. Perfeito, deputado Bruno? Sim, perfeito. Eu só queria um esclarecimento. Mas, nesse caso, como já existia um voto de um relator que não faz parte mais da Comissão, aquele voto dele pela aprovação... Nós podemos optar também em permanecer com aquele voto. É regimental. Podemos votar, presidente. Até, presidente, se... Se houver a concordância, deputada Luciana Caminhar. Não, eu fui designada relatora. E eu pergunto aos meus colegas, e se eu não concordo com aquele relatório? Não, exatamente. Era isso que eu me falasse. Eu entendo que eu tenho que ter o direito aqui... Devolvo-se o projeto de assessoria... Fazer o meu relatório. Devolvo-se o projeto de assessoria para que seja encaminhado a gabinete a deputada Luciana Caminhar. E também havia a possibilidade de concordar também. Deputado Bruno, com a palavra? Sim, era justamente. Eu queria só entender qual era o que faria com aquele voto. Mas eu concordo. Até, inclusive, a deputada Caminhar. Eu fiz o meu voto de vista antes do voto da deputada Caminhar. Ela pode até, conhecendo o meu voto de vista, quem sabe ela se sensibilize pelos meus argumentos. Até acho uma boa ideia. Senhores deputados, vou passar a palavra à deputada Luciana Caminhar para relatar o PLC-007.3-2012. Aliás, tem o voto de vista, né? E depois o PL-155. Em seguida, ela assume o comando da comissão. Deputado Luciano Caminhar, vou asserir com a palavra. Nós temos a medida provisória 236, que está com todos. A medida provisória 236... Ah, não, essa já foi, né? Já foi. Já foi votada. Ok. Então, nós temos o PLC-007-2021, de autoria do Ministério Público, que altera dispositivos da Lei Complementar 738, de 23 de janeiro de 2019. Eu faço a devolução do voto vista em relação a essa matéria. Quero apenas fazer aqui a justificativa do meu voto vista, favorável ao PLC-007, na medida em que, segundo o Ministério Público, nos informou, não se está criando qualquer gratificação. Essas gratificações já existem em lei e são pagas aos subprocuradores. Está sendo autorizada a criação de mais uma subprocuradoria, que atuará focada em inovação e planejamento, com foco na eficiência do serviço público e potencial de diminuir custos e despesas. Segundo o argumento, em razão da pandemia, o projeto de lei estabelece a vedação do pagamento de gratificações enquanto perdurar a lei mansueto, ou seja, no mínimo até o final do ano. Ademais, isso não gerará mais impostos ao contribuinte, porque mesmo que a gratificação possa ser paga quando acabar a lei mansueto, isso se dará com o orçamento já aprovado aqui nesta Casa, previsto ao Ministério Público. Então, quero fazer desta forma a minha manifestação, devolução do voto vista e com parecer favorável. Presidente. Muito obrigado, deputado Luciano Caminatti. Sua Excelência, a fase de evolução do PLC 007.3 barra 2021 sem manifestação de voto vista. Também houve solicitação de vista, deputado Sargento Lima, como se manifesta a Vossa Excelência? Tenho voto vista pelo diligenciamento, Sr. Presidente. Deputado Sargento Lima, eu sou o relator desta matéria no âmbito interno da comissão. Vossa Excelência, se quiser ler o seu voto vista, não tem problema nenhum, mas eu sou obrigado a colocar o voto do relator em discussão e votação em seguida, para depois, se for rejeitado esse, para botar o senhor em discussão. Não, é só um pedido de diligenciamento. O Vossa Excelência pode fazer a sua solicitação de pedido de diligenciamento, não tem problema, pode ler. Sim. Entendo, sim, ser esta matéria de competência do Ministério Público Estadual, por se tratar de alterações da lei orgânica, destacando-se que não pretendo aqui desmerecer a importância da instituição, essencial para a defesa da ordem jurídica, da democracia e dos interesses sociais e individuais. Porém, creio em ser imprescindível que se aplique ao cidadão catarinense o porquê da existência de uma gratificação concedida a um procurador de justiça ou promotor de justiça para que ele exerça função a qual é inerente ao seu cargo. Ante o contexto para melhor posicionamento acerca da matéria, julgo ser imprescindível a promoção de diligência do projeto de lei complementar 007.3.2021 ao MP de Santa Catarina, na pessoa do seu procurador-geral de justiça, para que se manifeste quanto aos gastos suplementares que um procurador de justiça ou promotor de justiça irá ter ao arcar quando estiver exercendo a função de subprocurador de justiça, de forma a justificar a concessão da gratificação percentual de 15% dos vencimentos do subsídio. Esse é meu pedido de diligenciamento. Deputado Sargento Lima, eu estudei a matéria e verifiquei que ela atende todos os termos da lei de responsabilidade fiscal, inclusive com repercussão e tudo. A deputada Luciana Caminatti fez agora, ao final, alguns comentários. E vou me permitir dizer que o seu pedido de diligência não cabe nesse projeto de lei. O que cabe para a V. Exª é um pedido de informação. Um pedido de informação, no meu entendimento, regimentalmente é o mais correto. Por isso que eu vou manter o meu relatório e voto. Mas cabe o meu pedido de diligenciamento? É um direito meu? Não, eu sei que cabe. Mas o seu pedido de vista, a matéria que está no seu pedido de diligência, não é pertinente ao projeto de lei. Perfeito? No meu entendimento, só o maior juízo, cabe mais um pedido de informação. Sim, no entendimento do senhor. Sim. E no meu, cabe. Sim, por isso que eu vou manter o meu voto. Perfeito? Se o meu voto for rejeitado, aí eu coloco em discussão e votação o pedido de diligência. Senhor deputado, mantenho o meu voto ao PLC 007.3 barra 2021. Não, não, não. Que é pela aprovação... Pois não, deputado Sargento Lima. Não, não, não. Não, não, não. Vota-se com o meu pedido de diligência, senhor. Na verdade, é um direito meu. O senhor vai estar com o seu atropelho. O senhor pedido de diligência, pedido de diligência. Perfeito? Certo. Perfeito? Pedido de diligência é o projeto de lei complementar, normal. E vai botar ele votação antes do pedido de diligenciamento? O senhor não fez requerimento. Isso aqui não é requerimento, é um pedido de diligência. O requerimento tem precedência. Com certeza. E sim. Então, agora, daqui para frente, eu vou ter que fazer um requerimento para pedir diligência. Mas é regimental, deputado Sargento Lima. Todo requerimento, por isso que o requerimento de V. Exª, quanto à audiência pública, eu li por primeiro. Não, não vai ter prejuízo para eles, presidente. Isso aí, tão logo eles respondem, a gente vota. Deputado Sargento Lima, eu vou manter o meu relatório de voto. Sempre foi assim, chefe, ninguém nunca pediu. Eu nunca fiz requerimento para diligenciar. Nunca fiz. Não entendi o senhor. Eu já fiz requerimento. Eu tenho que fazer um requerimento para pedir diligências? É isso agora? Daqui para frente será assim? O certo é requerimento. O correto é requerimento. Daqui para frente será assim? É regimental. Daqui para frente será assim? Aí o seu requerimento é votado antes. E pedidos de diligência sem requerimento não serão mais aceitos, então? Será requerimento. Requerimento. Esse é o correto, deputado Sargento Lima. Bom, enfim. V. Exª, deputado Sargento Lima, o V. Exª não está votando pelo diligenciamento. O V. Exª tem que requerer o diligenciamento. Requer o diligenciamento. É uma nomenclatura, eu peço o requerimento. Como V. Exª requereu a realização de uma audiência pública. Srs. Deputados, Srs. Deputados, mantenho o meu voto, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. O Sr. Deputado, com o qual permanece? Deputado Bruno, com a palavra. É que, às vezes, eu não consigo ver aqui na tela, deputado Bruno. Mas, V. Exª, tem todo o tempo necessário. Tudo bem? Presidente, enfim, acontece, acontece. presidente, se esse projeto não vai, se a gratificação não será paga, enquanto da vingência da Lei Mansueto, ou seja, nos próximos meses e próximo ano, então não há nenhuma pressa em aprovar esse projeto. Eu, sinceramente, não vejo prejuízo algum em aprovar o votivistas do deputado Sarito Lima para fazer um diligenciamento. Como eu falei, o próprio Ministério Público está falando que a aplicação não é imediata, que não será agora. Não vejo problemas em conceder a um colega de comissão essa possibilidade de fazer uma análise mais precisa como ele quer. Então, dessa forma, eu voto contrário ao seu parecer, para que a gente possa diligenciar. Se esse projeto for aprovado agora, segundo a própria matéria do projeto, a única coisa que vai acontecer é que ele vai ficar esperando um ano e tanto para ser aplicado. Então, não vejo muito prejuízo em nós fazermos uma diligência agora. Por isso, eu voto contrário para que a gente possa fazer o diligenciamento do deputado Sarito Lima. Senhores deputados, mantenho o meu relatório e voto, deputado Bruno, que é pela aprovação da matéria. Senhores deputados, coloquei em discussão, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Senhores deputados, concordo, permaneça como se encontra, aprovado, com os votos contrários, deputado Bruno, deputado Sargento Lima. Deputado Luciano Caminatti, V. Exª ainda tem o PL. Só para lembrar, ainda passa na minha mão esse projeto no trabalho ainda. Lá o senhor resolve com o presidente da comissão, deputado Bruno, deputado Sargento Lima. Deputado Luciano. Sim, presidente. PL 1525 de 2021, de autoria do deputado Bruno Souza. A pedido do deputado Bruno Souza, eu estou retirando da pauta. Retirado de pauta o projeto de lei 0152.5-2021, de autoria do deputado Bruno Souza. Deputada... Deputado Bruno, com a palavra. Ah, não, foi retirado. Não, 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 é. Ok, ok, deputado Bruno, desculpe. Eu estou agradecendo. Deputado Sargento Lima, com a palavra. A devolução do voto vista sem manifestação do 00... 008, de autoria do deputado Jair Milton, sem manifestação. Sem manifestação. Também houve solicitação de vice, deputada Marlene Flinger, como se manifesta a vossa silência. Sem manifestação também. Também faz a devolução sem manifestação. Vamos entender esta comissão, o relator da matéria é a deputada Ana Campanholo, que optou pela aprovação. Então, é pela aprovação o relatório do deputado Ana Campanholo, ao PL 008.9, barra 2021, de autoria do deputado Jair Mioto, em discussão. Não há vindo quem quer discutir em votação. O senhor deputado concorre, permanece como se encontra. Aprovado. Deputado Sargento Lima, a vossa silência tem mais... Ah, também tem aqui o 300, o 007, que já foi votado. Já foi votado. Já foi votado. Deixa eu ver aqui. Deputado Silva Drevich, com a palavra, vossa silência. Em seguida, eu passo a presidência dos trabalhos para a deputada Luciana Carminati. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, trago para relatar no dia de hoje o PL 372.4, 2020, da autoria do deputado Márcio Machado. Dispõe sobre o recebimento, pela Secretaria de Estado da Educação, de projetos de engenharia em doação, sem ônus ou encargos, de pessoa física ou jurídica de direito privado. E a minha manifestação é pelo diligenciamento, senhor presidente ou senhora presidente. Ok, projeto de lei 372, de 2020, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre o recebimento, pela Secretaria de Estado da Educação, de projetos de engenharia em doação, sem ônus e encargos. Aparecer do deputado Silvio Dreve, que é pelo diligenciamento à Secretaria de Estado da Educação. É isso, deputado Silvio? Perfeitamente. Ok, então, à Secretaria de Estado da Educação, à Secretaria de Estado da Administração e demais órgãos. E demais órgãos, exatamente. Órgãos e entidades. Coloco em apreciação, em deliberação, aprovado, então, o requerimento de autoria do deputado Silvio Dreve. Continuando. Obrigado, senhora presidente. Na sequência, tem o PL 88.3, 2021, também de autoria do deputado Márcio Machado, que dispensa temporariamente os prestadores de serviços de saúde que mantenham contratos com o Sistema Único de Saúde, o SUS, no âmbito do Estado de Santa Catarina, da apresentação de quaisquer certidões negativas de débitos, entre aspas, CNDs, ou certidões positivas com efeitos de negativa de débitos relativos a créditos, tributos federais e a dívida ativa da União. Senhora presidente, o meu voto é pela aprovação, mas com emenda, retirando aquilo que compete o governo federal, ou seja, a esfera federal. Nós, o meu entendimento, é que nós podemos legislar sobre as leis, ou seja, aquilo que compete ao Estado e não à União. Portanto, meu voto vai ser pela aprovação, com a emenda alterando e modificando no que diz respeito aos órgãos federais. Esse é o meu voto, senhora presidente. PL 0088, de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispensa temporariamente os prestadores de serviços de saúde que mantenham contratos com o Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado de Santa Catarina, da apresentação de quaisquer certidões negativas de débitos, ou certidões positivas, com efeitos de negativas de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. Parecer do deputado Silvio Drevick é pela aprovação com emenda substitutiva que retira esta matéria em relação aos créditos tributários federais. É isso? Coloco em discussão. Presidente? Sim, deputado Bruno? Eu tenho um só, eu vou pedir vistas em gabinete, não vou usar o tempo, todo o tempo regimental, vou trazer na próxima semana, mas só porque tem um pouco de receio desses projetos que estão surgindo na casa, só gostaria de um pouco mais de analisar o parecer do deputado, também as opiniões dos deputados e o projeto original confrontado com o parecer. Então eu trago na próxima semana, me comprometo já, desde já, mas quero vistas em gabinete. Ok, então solicitação de vista do deputado Bruno Souza, concedido então PL 0088. É isso, deputado? É o que eu tinha no dia de hoje, senhora presidente. Então, deputado Silvio, deputada Marlene também já fez o relatório, deputado Sargento Lima, deputado Jerry, deputado Bruno também. nada mais havendo a tratar na pauta do dia de hoje, eu encerro a presente reunião da Comissão de Finanças e Tributação, agradecendo a todos e todas pela presença. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.